Música 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 Marcada no cara Lusta com HS Música Mas só um engenheiro Música 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 Sabe o que que te falta, Simba? Humildade Humildade Ué? Mas... Eu também... Não sei da onde foi essa porra que eu vi agora Tô na coca aqui Vencemos a rodada Equipe inimiga eliminada Ele veio pra me matar na faca Planta a bomba Nem lembro também, mas não sai da cabeça também Início da rodada, bomba adquirida Eu não vi o rosto dos mediante Eles tão quase nem cagando Ah, filho da puta Mano, só dá uso nessa porra, velho Nu? Tomei o HS Na hora que eu vi o cara foi tarde demais Tem gente de ônus aqui? Bomba plantada Não sei, não tem XMA mesmo Em cima metade A10 Forte as armas Defusão, 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 defusão Defusão, defusão, defusão Rodada perdida A bomba foi desarmada Prepare a bomba no local de instalação dos inimigos Início da rodada Início da rodada Eu quero subir Valeu mesmo Iiiiiiii Eu dei negros em cima lá Que cara burro Toma esse HS aí lixo Toma esse HS aí lixo A bomba plantada Plantaram a onda Plantaram a onda Tá onda, né? Uau, como estourou essa merda, cara É o ovo Toma esse HS aí lixo Essa aqui é seu lixo É de coco O coco O que é isso? Tá bom, tá bom. Eu não vou dar. Primeiro, me dá. Arrugada, equipe inimigo eliminado. Dá aí uma pacada nas costelas. Fica negativo, porra. Dá pra pedir um rápido aí. Tu vai subir, Chau? Vamos embora. Ficou embora nós dois logo. Vamos embora. e aí 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 o da base vencem da vida mas mas não ele é no local Opa, dois que seu vida é louco Ai, mano, tô dando o telefone Eita, pô É que o bicho de pouco sobe Só veio o Inter Costa o Inter Costa o Inter Nossa, o cara é vespo Eles estão vindo lá da nossa base Nossa, é vespo Meu Deus Vai morrer Nossa Fechar essa live aqui que tá travando muito Lançando granada Errou três facadas, cinquenta balas Ele morreu É que eu tô sem a língua Ah, mentira, velho A THS tem pra quê? Calma Perdemos a rodada A bomba foi desagradada Tá boa, vamo lá, vamo ganhar nesses nubas Descendo os locais de instalação da bomba Início da rodada Sobe aqui Ai, chega É um, um, dois Tem dois Grava dois Não Aparece Aê, garoto Isso Bota a cara de novo Agora vai, vai, mete Tenta ressai, ó Tamanha granada, ó Eu vou hit A gente Sai daqui que agora vai, vai, churrar a granada Boa carinha Foxta Simba, foxta Simba Eita, foi mal que eu não peguei esse cara Toma agora IIS Vezco o 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